Olá! O beijo é a união, mente e corpo, luz e energia. No programa Kama Sutra do Beijo, você vai aprender mais de 350 posições, aumentar sua flexibilidade e incrementar seu relacionamento. Então, vamos lá? Beijo caliente. Beijo metralhadora. Beijo dog style. Beijo tonto. Beijo junino. Beijo peixe. Ótima aula. Parabéns. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Kama Sutra do Beijo usa e recomenda Medos Power Kiss.